Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Vídeo de hoje, gente, eu mostro pra vocês uma técnica de finalização que eu tô gostando muito. É uma técnica que, assim, eu não sei se é nova, mas eu vi recentemente. Quando eu fui testar, eu fui testar, tipo assim, ah, ok, vamos testar e tal. Mas não imaginei que eu fosse gostar tanto, gente. Tipo, eu tô usando em praticamente todas as minhas finalizações, tô gostando muito. Que é a técnica do raking shape. Vocês já ouviram falar, gente? É muito fácil de fazer, muito simples. Não precisa de mais nada, além dos seus dedos e de um creme, é óbvio. Ele deixa, assim, os cachos um pouco mais abertos. Eu tô gostando muito dessa finalização. Mas então, chega de falar e vamos lá para a técnica do raking shape. Eu acabei de lavar meu cabelo. Eu usei até o baixo pulo da 3M, sabe? Eu não trouxe ele aqui, mas é um novo da 3M. Maravilhoso, tô gostando muito. Eu hoje demorei um pouquinho mais, assim, pra vir finalizar. Porque, né, eu tive que aditar aqui a gravação e tal. Mas geralmente eu já acabo de tomar banho, tipo, passo um hidratante no rosto, hidratante no corpo e tal. E já venho aqui finalizar, que eu gosto de finalizar com o cabelo um pouco mais molhado. Até quando eu vejo que tá ficando um pouco mais seco, eu venho com o borrifador de água, sabe? Então, agora eu pentei, assim, o cabelo. Eu uso um pente largo, assim, ó. E, na verdade, meu cabelo já tá desembarassado, que eu gosto de desembarassar ele no banho mesmo, sabe? Depois que eu passo o condicionador, eu venho aos pouquinhos com os dedos mesmo. Eu venho fazendo assim, ó. E meio que penteando com os dedos, sabe? Então, desembarassado ele já tá. Mas, pra ver, às vezes, tem um pouquinho de nó e tal, pra deixar também o fio mais alinhado, eu gosto de vir com esse pente. E o que eu faço é pegar aqui, mais ou menos, aqui do alto aqui da orelha, até um pouquinho mais, né? Uns dois dedos acima daqui da orelha aqui, ó. Pegar o topo da cabeça e prendo essa parte aqui. Eu sempre falo com vocês que eu divido, assim, até que bastante o meu cabelo, porque eu tenho muito cabelo. Então, eu não consigo fazer de uma vez só, sabe? Tem gente que tem pouquinho, consegue dividir só em duas, ou então nem divide. Mas o meu, eu preciso dessa separada. Aí, eu gosto também de dividir aqui em dois. Eu consigo fazer de um lado e do outro, sabe? Hoje, pra finalizar, eu vou usar o Boom Volumão, que eu tô gostando bastante desse. Vamos ver até que ele já tá assim, ó, na metade, olha. Eu comecei a gostar bastante dele, na verdade. Eu até expliquei isso pra vocês em algum vídeo, eu não lembro. Que antes de cortar meu cabelo, eu não gostava muito do Volumão, não. Mas agora eu tô gostando dele, que ele me dá definição e me dá um pouco de volume também. Mas pode ser qualquer outro, tá, gente? Que vocês já gostam aí. Eu não uso só ele, eu uso vários, na verdade. Mas hoje eu vou usar ele. Vou pegar mais ou menos esta quantidade aqui, ó. Acho que dá pra ver aí. Não é nem muito, nem pouco, né? A gente sabe disso. Esfrego assim na mão e aplico aqui deste lado. Eu começo um pouco aqui na pontinha e vou subindo aos poucos. E eu vou, tipo, fazendo uma massagem mesmo no cabelo. E agora, eu começo aqui de trás, eu vou separando algumas mechas. Até que finas, assim. Não gosto de separar muito grossa, nem muito fina. Então eu separo essa mecha, faço aqui como se fosse a fitagem, ó. Tá vendo? A fitagem nada mais é do que você colocar, assim, os dedos dentro do cabelo e fazer várias fitinhas com o seu próprio cabelo, sabe? Então eu pego e faço isso. A diferença é que quando chegar aqui no final, a gente vai chacoalhar, ó. E é só isso, gente. Ó, vou pegando aqui. Eu tô olhando aqui muito pro lado porque eu tô me guiando pelo visor da câmera. Faço a fitagem e quando chega aqui, chacoalho. E agora é só amassar. Eu acho que a daqui já tá um pouco mais seco do que eu gostaria. Vou molhar um pouquinho do outro lado. Vou molhar só um pouquinho aqui. Isso de molhar a gente vai muito de gosto. Tem gente que prefere mais molhadinho, tem gente que prefere mais seco. Meu cabelo sinto que ele fica melhor quando eu finalizo ele um pouquinho mais molhado, sabe? Por isso que eu faço isso. Pego a mesma quantidade, aproximadamente, né? Porque a mesma é muito difícil. Passo aqui e já começo aqui a separar, fazer a fitagem. Quando chega aqui na ponta, eu aperto aqui, né? E chacoalho o cabelo. E agora eu faço o mesmo processo em todo o cabelo. Voltei aqui pra mostrar essa parte de cima, que vocês sempre me perguntam. Eu deixo, não sei se dá pra ver, tá tudo meio preto. Mas eu deixo mais ou menos esse pedaço aqui, ó, do cabelo meio que separado. Mas não tem muita regra, sabe? Vou dar aquela molhadinha, que já tá mais seco. Gosto de vir também com pente, porque como essa parte do ar enrola assim pra prender, né? Então às vezes pode ficar um pouco com nó. Vou passando creme normalmente. Aqui eu cuido pra passar em tudo, né? Inclusive nas mechas aqui de trás. E aí o que eu faço é começar... Ah, acho que vai ser mais fácil aqui, ó. Começar aqui de trás, ó. Boto essa parte pra frente. Começo aqui, fazendo a mesma coisa. Jogo pra trás. E essa parte aqui que fica, é uma parte menor ainda. E aí o que eu faço é, na verdade, pegando do ladinho, ó. Eu pego essa parte e jogo pra cá. E agora eu amasso bastante. E na hora de amassar eu gosto de jogar pra todos os lados do cabelo, sabe? Pra ele meio que não ficar num lugarzinho certo. E agora é o mesmo processo. Eu gosto de vir com essa toalhinha aqui, daquela loja morena raiz. Que é uma toalhinha 100% algodão. Aí primeiro eu pego da pontinha dela e vou amassando assim, ó. Primeiro pra tirar o excesso tanto de água quanto de produto mesmo. E já dá mais uma amassadinha, né, gente? Porque amassar nunca é demais. Faço também para os dois lados. E agora, gente, eu faço o plopping, né? Que é amarrar a toalha na cabeça. Deixo aí por uns 30 minutinhos. Já tem um vídeo desse aqui no canal mostrando como que eu faço. Vou deixar linkado aqui em cima pra quem quiser conferir. Mas o reiki shake é isso mesmo. Então quando o cabelo estiver seco, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado final, tá? E é assim que fica o resultado final do cabelo. Eu confesso que aqui atrás ainda tá um pouquinho úmido mais assim na raiz. Eu sinto esse aqui um pouquinho com o secador. E é assim que fica, gente. Vocês viram que o cacho fica mais aberto, fica mais soltinho. É inclusive também por isso que eu gosto mais de usar o boom volumão. Porque como fica mais soltinho, já dá um pouquinho mais de volume. E com o boom volumão eu fico com mais volume ainda, ó. Embora que assim, né, meu cabelo não tem muito volume. Então daqui a pouco esse volume já vai cair mais um pouco. Mas sempre estimulando assim um pouquinho aqui no colo cabeludo. Dá certo de deixar o volumão. Assim, no meu ponto de vista, pra quem não gosta muito de volume, não é uma técnica assim que eu indicaria pra vocês. Porque como ela deixa o cacho mais soltinho, ela dá um pouquinho mais de volume. No meu cabelo não dá tanto, mas eu acredito que nos outros tipos de cachos, talvez o 3A ou o 3B, ele dê um pouco mais de volume. Lembrando aí que meu cacho é do tipo 2C com algumas partes 3A, tá? Mas é isso, gente. Pra vocês terem gostado, fica super fácil de fazer. Quem já fez essa técnica aqui ou fizer depois de assistir esse vídeo, me conte aqui embaixo o que vocês acharam. Me fala assim, meu cabelo é tal, meu cabelo está super bem. E como eu sempre falo, né, gente, cada cabelo é um cabelo. E sempre funciona diferente em diversos tipos de cabelo, né? Então me conte aqui embaixo o que vocês acharam. Clica no gostei se gostaram desse vídeo. Se tiver outra finalização do meu tipo de cacho, me conte aqui embaixo que eu quero testar. E é isso, até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau! 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 Tchau!